Dia dos Pais é aqui no Boticário, presentes a partir de R$ 49,90. Sabe quem conta as novidades da semana para vocês? A Alessandra, a Júlia e a Jéssica. Chegou uma linha especial aqui no Boticário e o melhor, já com desconto. Lê, qual é o lançamento da semana? Bom dia, gente! Nesse ciclo temos o lançamento do novo Eau de Parfum Zad Santal. Uma fragrância marcante, sofisticada. Ele traz um sândalo da Nova Caledônia e já chegou na promoção. Levando dois itens ou mais, o cliente ganha 15% de desconto. Lançou o Eau de Parfum, a Colônia Body Splash e o Antitranspirante. Gente, continuando na linha masculina, temos também combos promocionais para o Dia dos Pais, que vale muito a pena. Olha, combo do Malbec Blanc, Quasal Brave, Egeo Blanc, Zaad, Zaad Santal, Men, Coffee e os kits que você pode montar de acordo com o seu bolso. E agora eu estou aqui com a Júlia, que vai contar para nós uma super novidade que voltou aqui para a loja e também os descontos na linha feminina. Gente, a linha Coffee, tanto feminina quanto masculina, está com 20% de desconto. E a linha Intense de perfumaria e hidratante também está com 20% de desconto. E a novidade desse ciclo é os queridinhos das ânforas, que é o Carpegin, Family, Family.com e Zingra. Eles voltaram em edição limitada. Então vem correndo para a loja pegar porque eles já estão acabando. E para as mulheres super poderosas, que gostam de uma maquiagem, quem conta para nós é a Jéssica, os lançamentos, né Jéssica? Isso mesmo, Mari. Ó, lançou da linha da Make B, quatro grandes lançamentos para as mulheres. Três sombras líquidas, metalizadas e a nova máscara de cílios Femme Extreme. Ela é 4 em 1, gente. O Mari, o mais incrível é que essa máscara, a Femme Extreme, ela é 4 em 1. Ela é para definição, alongamento, curvatura e volume. E em cima, ela vai mudando de acordo com aquilo que você procura. Se você quiser alongar, se você quiser para volume, você vai mudando. E o pincel vai mudando junto. O Mari e o pincel, ele vai mudando de acordo com aquilo que você vai precisando. Ele vai ficando mais curvo e ele vai pegando mais máscara também. E Mari, eu posso testar em você para você estar conhecendo? Eu já estou super curiosa, eu amei, amei elas. Eu quero testar sim, vamos lá? Vamos lá. Mari, então essa cor que eu vou passar em você chama Rosa Atraente. É uma cor bem iluminada, bem prática para passar. E quando a gente está no dia a dia, para uma cor prática, mais rápida, ela é ótima e fica linda. E aí E aí E aí E aí E aí Gostaram dos lançamentos? Gostaram das novidades? Eu já estou aqui maquiada. E a loja Boticário fica aberta sábado até as 3 da tarde pra você aproveitar e muito. Corra pra cá!